olá sejam todos bem vindos aqui no canal dos abiturais então neste vídeo trago nokia nokia c20 modelo é ta 352 este telefone não é caralho de moçambique não é quase todas as operadoras mas depois de bloqueio o telemóvel vai passar a ler todas as operadoras de moçambique então agora vou fechar a tampa e ligar o telemóvel para vocês verem que na verdade o telefone não lê cartão de moçambique estou ligando o telemóvel agora vamos esperar o telemóvel ligar este telefone é novo não lê cartão de moçambique não lê cartão de moçambique e eu vou fazer o desbloqueio desse telemóvel se você tem um telefone igual c10 c30 c20 e você não consegue fazer desbloqueio e é porque você não tem material suficiente então eu tenho material para desbloquear esse telemóvel aqui ok você pode ver aqui está escrito rede bloqueada rede bloqueada então para desbloquear esse telemóvel você terá que entrar em contato comigo através dos contatos lá em baixo através do whatsapp sms ou pode ligar eu estarei disponível sempre para lhe ajudar vamos ver o processo passo a passo no computador você 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 Legenda Adriana Zanotto Agora vamos ver o telefone depois de desbloqueio Como se podem ver aqui o telefone já está cheio a barra Está escrito aí Movitelli, então significa que o nosso processo é seguro Tchau! 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 Tchau!